Olá pessoal, hoje o tema do Sinata Responde, vamos ter um convidado especial, vamos falar um pouco sobre terrenos de marinha, laudênio, e tem um convidado especial, que é Arthur Navarro, especialista em terrenos de marinha, advogado, já fui superintendente também do Patrimônio da União, e a gente vai falar um pouco com vocês sobre esse tema. Obrigada Arthur por estar aqui hoje. Olá Sinata, olá a todos que assistem, é uma grande satisfação estar aqui. Pois é, é um tema bem relevante, né Arthur, a gente é aqui da imobiliária que trabalha com o mercado imobiliário, já estamos aí atuando no mercado há 15 anos, então a gente sabe que cada vez mais é um tema que gera dúvidas e que a gente precisa realmente entender melhor para poder explicar para os clientes, e os clientes também saber que não é um bicho de sete cabeças, né? É verdade, é um tema muito interessante e que incide muito nessa parte de transação imobiliária, principalmente em João Pessoa. João Pessoa, ela tem uma particularidade muito grande, dentre outras capitais do Nordeste também, que além de sermos banhados pelo Oceano Atlântico, nós temos também os nossos rios, né? Então, a existência dessas bacias, desses leitos, desses rios, com influências de marés, é que também traz a incidência de toda a legislação em relação aos terrenos de marinha aqui em João Pessoa, Cabedelo, Conde, na nossa grande João Pessoa também. Então, para a gente iniciar, já começando, bem no início, o que é laudêmio? Bom, inicialmente é preciso desmistificar toda essa discussão acerca do laudêmio. O laudêmio é somente um acessório dentro, digamos assim, do universo dos terrenos de marinha. Antes de entender do que se trata o laudêmio, é também preciso entender o que se trata os terrenos de marinha. Existe também essa confusão, essa mística de associar os terrenos de marinha à marinha do Brasil. Primeiro, é preciso dissociar isso daí. A marinha, que são nossas forças armadas, é diferente dos terrenos de marinha. Mas por que, Arthur, por que Sinatra, existe esse nome terrenos de marinha? Primeiro, os terrenos de marinha foram criados lá do tempo ainda do Brasil Império, ali em 1800, dentro daquele século. Então, nada mais é do que uma área de proteção da costa contra as invasões, seja invasões de guerras, de batalhas. Não é uma particularidade, inclusive, só do Brasil. Todos os países que têm as suas costas, países que são banhados pelo oceano, eles têm as suas áreas de segurança. Que é justamente porque essa área litorânea, essa área de praia, ela fica monitorada para poder ter, resguardar a soberania nacional, a área de segurança. Então, por essas terras ter a supervisão da marinha do Brasil, fala-se em terrenos de marinha, mas que não é propriamente da marinha do Brasil, ligado ao Ministério da Defesa. Então, esse é o primeiro ponto. Então, essas áreas que são faixas de segurança para resguardar a soberania e a segurança nacional, elas são chamadas de terrenos de marinha. E quais são esses terrenos de marinha? Os terrenos de marinha foram criados pelo decreto de 1831 para justamente definir que os 33 metros da faixa litorânea seriam essas áreas que seriam de segurança. Mas por que 33 metros? Tem um fato, inclusive, importante. Os 33 metros são justamente a medida de uma embarcação, de uma caravela, uma escuna que antigamente... Que é justamente a medida dela, se houvesse uma invasão no nosso país, nós não queremos, obviamente, mas se houvesse uma invasão estrangeira em nosso país, os 33 metros seriam justamente o cumprimento dessa embarcação que chegasse na nossa costa. Então, a legislação é de resguardar esses 33 metros da costa de ser uma área de segurança, de domínio da União. E como é que é calculada essa área? Também, outro fato importante para se entender, o telespectador, o cliente que está desejando adquirir um imóvel à beira-mar, O porquê? Tem áreas que têm essa incidência dos terrenos de marinha e áreas que não têm. Justamente porque esses 33 metros, eles são definidos a partir da maior maré que já teve nossa costa, que foi a maré de 1831. Então, essa medida, esses 33 metros, é justamente identificado por meio dessa maré. Então, foi feito um estudo, e ainda há esse estudo, é um estudo continuado para finalizar em todo o território nacional da área de costa, que na maior maré do ano de 1831, a partir daquela localidade, os 33 metros que se entram pelo continente seriam justamente os designados terrenos de marinha. Então, essas terras, essas áreas, elas são administradas pela União, não são nem pelos municípios, não são pelos estados. Então, essas áreas são administradas pela União. Mas Arthur, mas Sinata, por que eu adquiri o imóvel, foi caracterizado inscrito como área de terreno de marinha, e meu vizinho do lado não tinha, justamente porque, já que esses 33 metros são calculados a partir da maior maré de 1831, a maré, ela, digamos, as ondas são onduladas, ela não é retilínea. Então, existe todo esse formato, justamente, da força da maré. Então, a partir disso, eu tenho bairros de João Pessoa, eu tenho áreas que os terrenos de marinha, eles adentram mais ao continente, como eu também tenho áreas e bairros que os terrenos de marinha já são mais retraídos. Inclusive, há bairros em João Pessoa que estão à beira do mar, que não são áreas de marinha. Eu cito, por exemplo, o caso da Ponta do Cabo Branco. Então, na maior maré, ela, ao longo dos anos e séculos, ele avançou tanto que aquela maré de 1831, ela está mais para dentro do oceano. Então, por exemplo, um fato interessante, que acho que muitas pessoas de João Pessoa não sabiam, que o farol do Cabo Branco não está como... Embora o próprio farol seja administrado pela marinha no Brasil, não está caracterizado dentro dos terrenos de marinha, justamente porque, ao longo dos anos, o mar avançou naquela localidade e, obviamente, que em alguns locais o mar é retraído. Então, os terrenos de marinha são justamente essas áreas na costa do Brasil. E, por serem áreas de domínio da União, ou seja, as pessoas às vezes não compreendem e confesso que não é um tema tão fácil e tão comum de ser debatido, por ser de propriedade da União, ela tem a propriedade do domínio pleno, do domínio útil dessas áreas. Não quer dizer que, no futuro, as pessoas que adquirem esses imóveis não precisam ter receio que a União vá lá tomar esse imóvel. Tanto é porque a legislação, inclusive, que definiu isso é de 1946. Então, é uma legislação muito antiga. E se nós continuarmos assim em tempos de paz, pelo menos desse lado aqui do Ocidente e do Hemisfério Sul, nós não teremos a precisão da União tomar essas terras para salvar o Brasil de uma possível batalha ou invasão de uma guerra. Então, sim, são áreas que são administradas pela União. E os clientes, os particulares, eles têm a posse, eles têm o domínio útil dessas áreas. Então, já que elas são administradas pela União, existe um regramento próprio para essa administração e, obviamente, para a cobrança de tributos. E dentro desse aspecto de tributos, nós temos três tipos para entender como é que se dá. Nós temos a taxa de ocupação, a taxa de foro e o laudêmio. Então, o laudêmio é uma prestação pecuniária que se é pago nas transações onerosas desses imóveis que estão inseridos em área da União. Então, o laudêmio nada mais é do que um pagamento que o particular, na transação onerosa, faz a superintendência do patrimônio da União, que é o órgão responsável por administrar esses imóveis de terreno de marinha, somente nas transações onerosas. Se não houver transação onerosa daquele imóvel, não se incide o pagamento do laudêmio. No caso, a gente tem visto que tem os dois tipos de laudêmio. Que tem um tipo de laudêmio, que tem essa questão dos bancos, tem Caixa Econômica e Banco do Brasil que não financia o imóvel com laudêmio, Santander, Itaú, Bradesco, os demais bancos, todos financiam. Então, tem um tipo de laudêmio que o banco financia e tem um outro tipo que o banco não financia. O que é que você diz com relação a esses dois tipos de laudêmio? Que, no caso, é o laudêmio, o foreiro e o de ocupação. Bom, então, para poder entender como é que funciona essa sistemática, o foro e a ocupação são dois regimes de ocupação dentro dessas áreas de terrenos de marinha, dessas áreas administradas pela União. Então, existe um regime de ocupação, que é o aforamento, que são os imóveis mais antigos, que quem ocupa são os foreiros, e tem as taxas de ocupação, que são os ocupantes dessas áreas. Inclusive, os valores de cada um são diferentes. Então, quem tem imóveis em regime de aforamento, que são os foreiros, eles pagam anualmente 0,6% do valor desse imóvel à União. É uma taxa que é cobrada anualmente. Já os ocupantes que estão nesses imóveis, eles pagam a taxa da ocupação, que é 2,5% do valor desses imóveis à União. São pagamentos anuais. Semelhante, inclusive, ao que acontece com o IPTU, que é o tributo de competência municipal, que se paga, obviamente, à prefeitura. Então, essas duas são taxas, digamos, corriqueiras. Elas incidirão todos os anos, é obrigatório esse pagamento. O laudêmio já tem uma característica diferente. Ele incide, então, somente na transação, na compra e venda, na permuta, no repasse, porque são transações onerosas. Então, se não houver um negócio jurídico envolvendo esse imóvel, não tem a incidência do laudêmio. O laudêmio incide somente nessa transação. Independente de transação ou não, diferente do laudêmio, as taxas de ocupação e as taxas de foros, essas são diferentes. Essas são pagas anualmente. Então, no caso dos financiamentos das instituições bancárias, elas precisam entender como se dá o regime de ocupação desses imóveis. Se por ocupação por insímpios, ou se por aforamento. Então, por isso que há a preocupação dessas instituições financeiras a verificar essas duas ocupações. E o que é que ocorre muito na prática? Alguns bancos, principalmente os públicos, eles colocam alguns empecilhos para financiar esses imóveis, porque eles entendem que o particular não teria 100% da propriedade. Mas isso não precisa ter qualquer receio, qualquer medo nisso daí. Porque, como eu falei, existe a administração da União, mas não existe o perigo, o risco iminente de se tomar esses imóveis, de se pegar. Não, isso dificilmente vai acontecer na nossa prática, no nosso caso. Os imóveis, as áreas, os terrenos continuam sendo dos particulares. Mas, trago, inclusive, a seus ouvintes, telespectadores, que, inclusive, há outras regiões do país que há terrenos de marinha e esses bancos públicos financiam. Então, acredito que essas instituições ainda precisam entender, amadurecer, pensar melhor, que é melhor para o mercado, é melhor para as próprias instituições, é melhor para os clientes, que esses bancos também continuem transacionando dentro dessas áreas, porque, inclusive, possa ser que haja uma migração muito grande dos clientes para outros bancos, justamente porque está havendo essa dificuldade, quando, na verdade, não deveria ter, porque não há nenhum receio, nenhum risco em relação a isso. Pois é, interessante isso que você falou, que é justamente essa questão que, aqui de uma pessoa, a Caixa Econômica, por exemplo, não financia, mas no Rio de Janeiro financia. Então, assim, era a pergunta que eu ia lhe fazer, qual o risco que tem para o cliente? Realmente não tem risco, porque se tivesse, nem ele não ia financiar, nem aqui, nem lá, né? Exatamente. É uma situação que tem clientes que já entendem e não vêem nenhum problema, mas tem alguns clientes que geram essas dúvidas, né? Por que eu vou pagar? E hoje o valor do laudêmio é irrisório, né? Um valor tão pequeno. Teve uma cliente nossa que pagou numa mudança de titularidade R$10,00, né? Foi, assim, um caso à parte, né? Geralmente é mais. Mas o que eu quero dizer é que os valores hoje de transferência de laudêmio e pagamento anual para apartamentos, né? Dependendo de quantas unidades tenha no empreendimento, é um valor que não vai fazer você deixar de comprar um imóvel que você quer por conta de um valor tão pequeno que você paga, né? Exatamente. E é importante que o cliente, ele, ele, o cliente, ele entenda que essas áreas, embora sejam administradas para a União, mas ele dá um respaldo de legalidade maior a esses imóveis, por quê? São justamente imóveis que são a beira-mar, mais próximo da praia, então, para o cliente há uma valorização maior nisso aí. Embora existe uma taxa a ser paga, um tributo ali na transação, mas isso ele não vai retirar do imóvel a grande valorização que ele tem justamente pela proximidade da praia. Então, os clientes que desejam buscar imóveis a beira-mar, imóveis que estejam inseridos em terrenos de marinha, não deve se preocupar com isso, não deve se ter receio, inclusive porque toda a tratativa, todos os procedimentos, eles são mais objetivos, são todos pelos meios eletrônicos, então, assim, houve ao longo dos anos uma eficiência, um aprimoramento de todo o aparato público para lidar com isso daí, né? Hoje é possível a qualquer canto do país ou do mundo você requerer por meio do portal da SPU a emissão, por exemplo, do Ancate, a emissão de um boleto do Ladeno, requerer a transferência, requerer uma certidão, o que antes se fazia ainda com protocolo físico, não esperava muito tempo. Era trabalhoso. E não precisa ter receio nisso daí. E um fato que você trouxe também, Sinata, que é importante entender o porquê de alguns imóveis estar em áreas de terreno da marinha e outros não, porque um apartamento eu paguei um Laudemi numa transação e outro não, justamente pelo formato dessas ondas, pelo formato da maré que ele faz porque algumas áreas estejam dentro do domínio da União e outras não. Outra coisa é com relação a muitas vezes não estar tão próximo da praia, está numa região mais afastada da praia, mas ali tem o Laudemi, que é a situação ali do final do Bessa, naquela região mais do final do Bessa. E eu questionava isso quando eu iniciei o trabalho como corretora e o que foi falado e foi analisado e foi mostrando o mapa que é com relação aos rios que passavam naquela região. Exatamente, porque o que é que ocorre? Existe a definição nomenclatura terreno de marinha, então nós associamos sempre ao mar, mas esses terrenos de marinha, até porque antes, no tempo das navegações, existiam também muitas invasões pelos rios, os holandeses chegaram na capitania em Pernambuco, aqui também na Paraíba nós tínhamos o rio Paraíba também, um forte afluente de invasão. Então, é terreno de marinha a definição, mas também as áreas que possuem influência das marés, que são justamente os rios. Por exemplo, os rios federais são terrenos de marinha, os seus afluentes, as suas bacias, as suas margens e todo o córrego, todo o riacho, a área de manguezal, todos esses que possuem influência de maré até os 33 metros e algumas especificidades de metragem, de identificação nos afluentes desses rios, também são áreas de domínio da união. Então, sempre que houver um córrego, um afluente, uma área de manguezal que houve, em 1831, influência da maré, todo esse perímetro, essa área também, será identificada como terreno de marinha, que é o caso, inclusive, do bairro do Bessa, Jardim Oceania, que tem muitas áreas que, antigamente, se existia um córrego, um rio, que, ao longo dos anos, a força da maré houve a modificação e, de repente, não existe mais, ela migrou para outro lugar. É o caso, por exemplo, da Ponta dos Seixas, que, antigamente, era mais retraído, mas, ao longo dos anos, a maré avançou. Então, existem várias particularidades, a depender desses locais, que demonstram onde houve aquela influência e onde não mais tem hoje em dia. Então, o caso do bairro do Bessa, Jardim Oceania, do final do Bessa, já no início de Intermares, onde se tem, inclusive, o limite dos municípios ali, há justamente, houve, na época, a influência da maré e os estudos que são realizados pela SPU é que identificam quais áreas são caracterizadas como terrenos de marinha ou não. E, obviamente, sendo caracterizadas como os terrenos de marinha, esses imóveis são inscritos de regime ou de ocupação ou de alforamento perante a SPU e os proprietários recebem as notificações. Então, por exemplo, é o que acontece em muitos casos de proprietários que, ó, eu nunca paguei laudêmio, eu nunca paguei nenhuma taxa para a SPU, moro aqui há 5, 10, 20 anos e somente agora recebi essa notificação. Justamente por ser um trabalho muito técnico que é feito para poder medir onde essa maré de 1831 chegou à sua metragem para definir o que é terreno de marinha. Então, isso é um trabalho que ainda vai durar muitos anos que a SPU vem fazendo e ainda não é finalizado em toda a costa brasileira. Então, pode ocorrer também essas hipóteses. É importante porque isso aconteceu inclusive conosco. Teve uma venda de um imóvel que, quando a gente fez a venda, a cliente financiou pela caixa tudo direitinho, não tinha terreno de marinha. Ela concluiu o financiamento dela, tudo, deu tudo certo. Depois, a gente foi vender em mais de um ano, um ano e meio, esse mesmo empreendimento e já fomos surpreendidos a ter terreno de marinha. E aí, eu disse, não, mas aqui não tinha, certeza, eu certeza, não, aqui não tinha, a gente já vendeu tudo. Não, tem, agora tem. Chegou uma carta, justamente, falando sobre isso, que ali tinha e realmente o empreendimento fica bem pertinho da praia. E, a partir dali, a gente teve que fazer todo um procedimento de mudança, de titularidade e esse imóvel já tinha sido passado por três pessoas. O vendedor atual já tinha comprado, já tinha sido passado por três pessoas. Então, imagine que teve que fazer a transmissão desde o primeiro, que foi a construtora, para a segunda pessoa, para a terceira pessoa, para passar para a quarta pessoa. Então, foi um processo bem demorado, que no final deu certo, mas foram muito tempo, mais de um ano, esperando, o processo, porque tudo lá é muito lento, e a cliente tinha adquirido o apartamento, a vista, já estava com a escritura assinada, mas a gente não conseguia concluir o registro da escritura dela, porque precisava do pagamento da Cato e passar justamente por essas pessoas todas, que aí é a pergunta que eu vou fazer a você agora. Isso sim, o cliente tem que se preocupar, nessa questão da transmissão, junto ao patrimônio da União, quando ele adquire o imóvel. Vamos explicar isso aí, para ver o que é que isso vai acarretar para o cliente que não faz essa mudança de titularidade. Perfeitamente, Sinata. É preciso compreender que esses terrenos de marinha, que são terrenos da União, ele é administrado por um órgão específico. Esse órgão é a Secretaria Nacional de Governança e Patrimônio da União, que possui 27 superintendências em cada estado e no Distrito Federal. Então, o que é a superintendência do patrimônio da União? Nada mais é, em termos práticos, para o telespectador entender, um grande cartório, uma grande imobiliária, justamente, de todo o acervo patrimonial da União. E não só imóveis, imóveis construídos, mas as áreas públicas, as áreas de uso comum do povo. Então, é preciso que o particular, o comprador, o corretor, o proprietário, o construtor, ele entenda que toda transação, toda alteração cadastral que é feita nesses imóveis, além de ser realizada no cartório imobiliário, também seja comunicado ao administrador, digamos assim, dessas áreas, que é a SPO, a Superintendência de Patrimônio da União. Então, não só realizar, por exemplo, o registro, a verbação no cartório de registro de imóveis. É preciso, também, realizar a comunicação à Superintendência do Patrimônio da União. Então, sempre que houver, por exemplo, uma transação imobiliária, se é retirada a carta, se paga o laudênio, vai ao cartório e registra, o particular, ele tem 60 dias para comunicar junto ao patrimônio da União. Por quê? A partir do 71º dia, já se incide uma multa por ausência de comunicação da transferência. Justamente por quê? Porque, pela SPO ser a administradora, ela precisa estar ciente de toda a transação imobiliária que é feita nesses imóveis. Então, o particular, sempre que vendeu, comprou imóvel, alterou o cadastro, comunicar também na SPO para que, no futuro, quando deseja revender, quando deseja fazer, repassar, permutar, esse bem, não se espante com essa multa por ausência de comunicação da transferência. E é interessante que aqui, aqui mesmo, na imobiliária, tem alguns vendedores que passam por essa situação, que ele chega, aí o imóvel tem laudem. Quando a gente vai puxar para ver se está, que a gente já, pela experiência, vamos ver se ele fez a mudança de titularidade. Quando vai olhar, ainda está no nome do antigo dono. Então, a gente faz todo esse processo e isso acaba demorando mais um pouco porque a gente vai ter que esperar fazer a mudança de titularidade, emitir a multa no período que ficou sem fazer a transmissão para ele pagar para poder ficar o imóvel regularizado para que a outra venda aconteça. E aqui na imobiliária, Arthur, a gente já faz todo esse trabalho, a gente faz o levantamento de toda a documentação do imóvel, pesquisa, tudo, já para poder ver antecipadamente como é que está a situação do imóvel e quando conclui o registro da escritura no cartório, que é a partir dali do registro que conta-se 60 dias, a gente já faz a mudança de titularidade, gera o protocolo e o cliente fica acompanhando só pelo protocolo para fazer a mudança, até porque ali não vai mais acarretar valores, é só realmente a transmissão, comunicação, então fica bem tranquilo e a gente já não passa por esse problema, porque muitos clientes realmente não sabem ou adquirem o imóvel diretamente com o proprietário, sem o auxílio de um profissional, de um corretor de imóveis e passam por essa situação. Muitas vezes, achando, vou comprar direto com o proprietário sem o corretor, mas gente, o corretor, o profissional, ele está aqui justamente para lhe auxiliar, esse é o nosso dia a dia, é o nosso cotidiano, é o que a gente trabalha todos os dias e já pela experiência de situações passadas, a gente vai o quê? Adquirindo e já fazendo da forma correta e acontecem muitos casos assim, então é importante a gente falar sobre isso para que você que comprou seu imóvel já verifique aí se já está no seu nome mesmo, viu, lá junto ao patrimônio da União. É, preciso que o particular tome esse cuidado, seja bem assessorado por uma equipe que possa fazer todo esse trabalho, todo esse suporte para que não venha a ser surpreendido com a multa ou algo que desabone aí a sua compra, a sua transação imobiliária. É importante também falar, né, que quando você adquire esse imóvel, além das taxas de TBI cartório, você vai pagar essa taxa de transferência, né? Aqui, às vezes gera essa situação, quem paga? Gente, isso é um acordo que é feito entre as partes, né? Vamos, acorda-se entre as partes juntamente com o TBI que você já tem que pagar, paga-se também a taxa de transferência, até porque você está adquirindo, então você está passando o imóvel para o seu nome, você vai transmitir o bem, vai ser transmitido do vendedor para você, então tudo isso é feito aqui na negociação, esse acordo para que você faça esse pagamento e deixe o imóvel regularizado no seu nome. Então, tem algumas situações, né, que acontece de, ah, quem vai pagar? Então, eu sempre digo assim, tudo é um acordo e como você mesmo vinha falando antes, é importante estar no contrato, né, direitinho, né? Exatamente, porque estando no contrato, fica algo mais prático, mais certo, seguro para as partes, né, estando contendo ali nas suas cláusas todas as obrigações, seja por alienante, seja por adquirente, seja por permutante, né, tudo ali especificado, quem paga os tributos e no final, é mais, aquela frase, o combinado é o justo, né, sai melhor aí para ter uma transação livre de surpresas. É verdade. E com relação à questão de, de, de laudêmio, que é um, que é, as pessoas têm muito essa, essa dúvida, aí eu falei com você antes, teve um caso de uma cliente que é cliente vendedora e ela adquiriu um apartamento, é, um apartamento com vista má, tudo, e ela foi surpreendida depois, né, e ficou sabendo que o imóvel tinha laudêmio, então ela não sabia, ficou sabendo depois, e aquilo ali fez com que ela desistisse de seguir com o negócio, então ela vendeu aquele apartamento que era um sonho que ela tinha de continuar, o que ela achou que era um problema, né, que não é, né, que a gente conversou agora e você explicou, né. Exatamente, não, não é um problema, é, é, se a gente puder olhar até na, na, na próxima, na próxima imagem aqui no, no monitor, é importante se entender que a região de Orla, ela é delimitada justamente por essas linhas, né, tanto a linha, a denominada LPM, que é a linha de pré-amar médio, é justamente a linha que identifica o último limite da maior maré de 1831, e a partir dessa linha é que se calcula os 33 metros que são caracterizados pelos terrenos de marinho, né, então nós temos a praia em virtude dessa linha oscilar existem áreas que têm a incidência ou não dos terrenos de marinha, nesse exemplo aqui específico dessa orla a linha não oscina mas é pra didaticamente compreender como é que funciona, então nós temos a linha de pré-amar médio e os 33 metros que é a LTTM que é a linha que define os terrenos de marinha, se a linha avançar mais do que a última maré antiga avançou tudo aquilo é a área acrescida de marinha que é de domínio da União se ela retrair a área da União ainda que fique dentro do mar e não pegue a área de marinha os demais áreas são terrenos alodiais que aí a administração do particular somente o pagamento de TBI e IPTU para o município então se essas áreas aqui como eu falei no início do programa não há a que ter qualquer problema qualquer receio com essas áreas mas são áreas que foram definidas como áreas de segurança para resguardar a soberania nacional então todos os proprietários desses imóveis à beira-mar não precisa ter qualquer receio qualquer medo em relação aos seus imóveis que vocês terão a posse e o gozo livre e fruição desses bens outra situação que favoreceu aos clientes que estão adquirindo imóveis com laudêmio é que antigamente você pagava 5% sobre o valor do imóvel puxava-se o ITBI em cima do valor do ITBI tinha lá o valor que o cliente ia pagar do laudêmio atualmente já faz um tempo houve uma mudança que foi favorável para quem tem imóveis com laudêmio que hoje o valor é bem irrisório exatamente houve uma mudança na alíquota e na base de cálculo dessas cobranças que favoreceu ao particular então não precisa mais temer tanto esses valores ter tanto receio com a incidência do laudêmio porque hoje o que vamos dizer se a gente tem um terreno de 450 metros muitas vezes o laudêmio ele acaba não pegando um terreno todo não é Arthur? justamente pelo fator digamos da linha não ser reta e linha pela incidência das marés então por exemplo já chegaram perguntando Arthur mas eu tenho um apartamento um determinado do edifício que chega para mim a cobrança da taxa de ocupação mas o meu vizinho de porta não chega justamente porque a linha ela é calculada pela força da maré então existem ondas que avançam mais ao continente e ondas que são mais retraídas então justamente por essa linha não ser reta e linha eu tenho incidência em algumas áreas em alguns imóveis no meu vizinho por exemplo e no meu apartamento de repente eu não ter justamente porque a linha fez todo esse movimento então os terrenos de marinha as áreas de domínio da união são calculadas justamente pela força da maré então não se deve por exemplo confundir o que muito se ocorre no caso das notificações de edificações irregulares por exemplo existem alguns particulares que questionam mas eu recebi uma notificação da SPU porque houve uma construção um gramado à frente uma piscina uma área de churrasqueira por exemplo e a SPU me notificou mas não notificou meu vizinho justamente porque não se deve confundir o limite do lote de área construída do loteamento aprovado para o seu bairro com a linha de administração da SPU então são áreas diferentes obviamente que se alguma irregularidade no imóvel se der dentro da área de administração da SPU obviamente o órgão vai lá fiscalizar se essa irregularidade não estiver fora da linha obviamente foge da competência da SPU e aí quem fiscalizaria seria o órgão da prefeitura a secretaria de uso e ocupação do solo algo nesse sentido então justamente pelo cálculo ser pela incidência de maré o cálculo a definição é diferente entendi então por isso que hoje a gente tem valores bem menores justamente porque pega-se a área vai dividir pela aquela quantidade de apartamento que tem ali naquela região que calcula-se da área e o valor fica assim bem risório comparado ao que era cobrado antigamente mais uma vez ressaltar a importância de estar bem assessorado quando for fazer toda essa transação imobiliária levantamento desses documentos levantar a situação do imóvel se o imóvel estiver em terreno de marinha não haver receio procura um profissional especializado para verificar se há alguma irregularidade nesse imóvel Obrigada e espero que a gente tenha contribuído trazendo informações relevantes para você que acompanha aqui o YouTube da Sinato Imóveis em breve tem outros conteúdos para que você possa ficar informado e quando for adquirir seu imóvel adquirir com segurança com as informações relevantes que são muito importantes para a sua aquisição trazer segurança na hora da negociação Obrigada a você que nos assistiu até agora e obrigada a tu também pela sua participação Eu que agradeço a sua satisfação até a próxima Obrigada